Toda caracterizada, hoje vai ter festa do pijama aqui em casa. Ah, cara! Ah, cara! Espera aí, peraí. Olha, cara! Para mim, Nicole. Rapidão, gente. Nossa, Isabela. Ainda o que eu fiz. É, eu faço uma vez mesmo. Tá ficando até de antes, né? Um pouquinho já. Ah, eu... Vamos mudar pra um negócio mais, tipo, assim, ativo. Um negócio mais da hora. O quê? Esconde, esconde. Eu tô! Vem o tamanho da casa, vai dar super certo. O que? Escutou esse barulho agora? Foi lá embaixo? Foi lá embaixo. Que barulho foi esse? Não sei. Ei! Vem com a antena amor, pelo amor de Deus. Aqui dentro não tem ninguém. Amor. Não tem ninguém aqui. Amor, eu preciso que você ilumine pra mim. Eu estou ilumindo. Vitória! Por favor, não conta pra ninguém. O que? O que é isso? É sério, gente. Eu falei para mim também. Eu falei para vocês que não era para esconder aqui embaixo, gente. O que vocês estão fazendo? Desculpa. Não sei o que vocês estão fazendo. Vocês estão assistindo? O que é isso? O que você fez o barulho aqui embaixo, gente? O que vocês estão fazendo? Não. Conversando? Gente, vamos subir. Vocês já viram? Não. Vamos subir. Bora, bora. Vocês são doidos. Vocês mataram a gente de coração, velho. Quase morrer de mim. Seus safadinhos. Olha só, mano. Que susto que eu tomei, velho. Meu Deus do céu, velho. Calma aí, gente. Aqui você está indo com tanta pressa. Ah, susto que foi a gente, né? Vocês abriam com tudo as portas. Pô, eu achei que era uma pessoa invadindo a minha casa. Nós vamos morrer de medo. Tá louco. Ei, aquela porta ali, alguém abriu ali? Escondeu ali? Eu não sei, mas eu quero ver se estava fechado. Quando a gente passou, estava fechado também. Não estava? Estava fechado. Oi. Será que alguém veio esconder aqui? Não sei se alguém veio esconder ali. Vê se tem alguém aí. Vou olhar por debaixo do cigarro. Tem não. Não tem ninguém, não. Tem não. Tem não. Estranho. Estranho. E agora falta pra tirar mais gente, né? Quem mais que falta? O Zanella, né? Falta o Zanella. Zanella! E aquela outra amiga da Manu. Ué? Cadê esses dois, amor? Será que eles estão em mais algum lugar? Não é possível. Ai, meu Deus do céu. Nossa, nem me falha. Agora só falta o Zanella e a... Não, o Zanella e a Manu já estão ali, André. Ah, filho da mãe, véi. Eles só salvaram os dois, não acredito. Onde vocês estavam, hein? Eu fui atrás da mala, mano. A mala do meu tamanho só fez assim, véi. Não, ó. E eu tava embaixo da pia. Só que tipo assim, a pia, ela tem meio que um buraco aqui embaixo. Aí ela até aqui. E eu que sou magrilinho. Então eu deitei no chão e entrei rolando assim, ó. Aí tem dois e meia de perna, tem uma eia de quarto assim. Gente, deixa eu falar alguma coisa. Alguém foi se esconder na garagem? Não. Não. Que negócio tá mó medo, cara. Não, mas a luz tava acesa lá, mano. Lucião, o que vocês acham da gente cantar esse terceiro? Ah, não. Ah, eu tenho medo. Não, eu não tenho medo, não. Eu não durmo à noite. Eu não. Não. Eu não durmo à noite. Mais ou menos eu acho que eu toco. A maioria ganhou agora. Ah, gente. Eu não sou contra, mas também não sou contra. Tá na chuva eu posso colocar, né? O ouvido e o olho. Não. Ah, não. Ah, não. Eu não durmo à noite com o pé sua. Eu vou puxar o pé de todo mundo à noite também. Mas você vai morrer. Eu durmo. Você já morreu, já? Tem gente... Vocês estão preparados? Não. Não. Meu Deus, todo mundo com o Instagram. Eita. O negócio é o seguinte. Essa é uma história que aconteceu mesmo. Até nos jornais dos Estados Unidos. Tinha um senhor de idade. Ele tinha uns 72 anos. E o nome dele era Billy. Ele tinha um cachorro guia. Sabe aqueles cachorros pra cego? Aham. Era um golden. E toda vez que ele deitava na cama, ele deixava uma mão pra fora. Deixava o quê? A mão pra fora da cama. Tipo encostando no chão. Aham. No cachorro. Porque se tivesse tudo bem, o cachorro sempre ia lomber. Ou se ele tivesse assustado de madrugada, ele batia três vezes na cama. Bem assim, ó. E o cachorro lambia a mão dele. Pra ele saber que tá tudo bem. Chegou uma noite que... Ele tava normal. Deu umas três horas da manhã. O que ele fez? Ele bateu na cama. Ele bateu na cama. Porque ele bateu na cama. O cachorro, supostamente, lambeu a mão dele. E... Ô rapaziada. Vou só deixar no silencio só pra terminar aí, rapidão. Obrigado. E... Bem nessa hora... Lambeu. Deu quatro horas da manhã. Ele bateu de novo. Três vezes. Lambeu de novo. E aí, ele percebeu que tava um pouco meio estranho. A língua tava um pouco menor. O que que ele fez? Ele resolveu passar a mão. Só que aí, ele não sentiu o pelo do cachorro. Ele sentiu como se fosse uma pele. Mas... Ah, não. Ah, bom onde vai pra cima? E aí, beleza. Aí, ele começou a chamar o cachorro dele. O nome do cachorro dele era Tom. Aí, ele começou a gritar. Tom! Tom! Cadê você? Só que falando em inglês, né? Where are you? Tom, where are you? Nada do cachorro. Então, ele levantou da cama. Do que ele levantou da cama, ele ouviu também. Passos atrás dele. Pensou ele que era do cachorro, mas não era. Nessa hora, ele escutou. Um era Passos, de quatro passos. Era de duas. E aí, quando ele foi no banheiro. Não sabe mais o que aconteceu. Ele tomou uma apunhalada pelas costas. Foi roubado. Ficou abandonado. A polícia achou depois de dois dias. Ficou abandonado. Que grande. E até hoje... Ficou abandonado. Ficou abandonado. Ficou abandonado. E ele fica embaixo da cama das pessoas. Ai, que louco! Graças a Deus, na minha cama não cabe. Então, gente, se vocês deixarem alguma parte para fora da coberta... Ai, Zanela! Então, agora eu vou contar uma história que aconteceu realzão, assim, na minha família Que foi que uma bisavó, uma bisavó nossa morreu E aí, uma priminha foi brincar no quarto dela No quarto dessa falecida bisavó E aí, a minha tia foi e tirou uma foto, tipo Foi tirar uma foto da criança brincando, tipo, normal, assim E aí, quando ela foi olhar... Pelo celular, pelo celular Pelo celular E aí, ela foi olhar a foto depois e tava a sombra da nossa bisavó farti Meu Deus Na época, eles estavam brigando muito por herança, né? Então, eu acho, creio eu, que ela não conseguiu descansar E aí, ela ficou misericórdia lá Como se ela estivesse presa, sabe? É bom saber que nunca mais eu volto naquela casa Meu Deus, eu não volto mais Mas foi pesado, isso é realzão, tem a foto da outra Gente, essa é a história verdadeira É, tinha uma menina Ela tava, tipo, conversando com o namorado dela no telefone Aí, o telefone dela caiu no chão Quando ela foi pegar o telefone dela no chão Ela viu um homem deitado de posição fetal Debaixo da cama dela Aí, ela pegou, conversando com o namorado Ela me mandou mensagem falando que tinha um cara Debaixo da cama dela Aí, ele falou pra ela ir pro banheiro Ela foi pro banheiro, se trancou e falou que ia tomar banho Ela limpou o chuveiro e saiu pela janela correndo e chamou a polícia Quando a polícia chegou na casa dela e entrou na casa, ele tava com uma faca na frente da porta do banheiro esperando ela sair Misericórdia, tá louco O que é isso? O que é isso? Tá louco? Mãe Verdade ou desafio? Quem mandou? Não, foi eu Quem mandou? Como assim? Alguém mandou, verdade ou desafio, só que é um número diferente Quem mandou? Ué? Fala quem mandou, foi o Nicolas? Eu não tenho seu número Ah, velho Deve ser, quem que não tá aqui? O JC ou o Gabriel? Deve ser um deles olhando com a nossa cara Mas o número é diferente Ah, eles têm número, sei lá Deve ser assim Mas eles não criaram o chip, não Eu não vou nem mostrar o número deles Será que é os dois? Ah, deve ser Ó, eu não vou mostrar o número porque vai que é um número novo Mas eles, e aí eles sabem que a gente tá aqui, né? É Agora, Dinho Tá Verdade ou desafio? É, tá Vou responder Responde Você vai responder? Vou responder, verdade Verdade Eita Agora eu tô encolgada, será que o João sabe o Gabriel? Deve ser Ó, é a cara do Gabriel Quem que não tá aqui hoje além dele? O Ador, o Gabriel, o João, o Nathan Ó, por que o João Ador não veio? Ele? Ele respondeu, é verdade que você traiu o André? Ai Quer dizer alguma coisa pra ele? Ah, deve ser trocar, sei lá Uma costura é isso? Não, amor, tá doido? Lembre-se Mas todo mundo recebeu Lembre-se Cuidado com o que você irá responder Pois tenho como provar sua resposta Oi? Ah Oxi O que é isso? Oxi Não vai fazer coisa do João Isso aqui Não vai fazer coisa do João Eu ia fazer uma brincadeira Deste mal gosto Dá um mal gosto assim, ó É óbvio que não Vou responder não Porque não tem como Se tiver provas pode mostrar Eu acho bom mesmo Ah, e André Você sabe que eu nunca fiz isso Mas é muito estranho Eu acho que o João Eu acho que o João não faria isso Eu não sei Eu Eu Estou brincando É só pra aquecer Ah, gente Tá me zoando Tá muito idiota Esse negócio aí Não é André Não é o João O João e o Gabriel Eles não iam fazer uma coisa dessas Não, com certeza não É só pra aquecer Tipo assim Que ele só tá zoando Tá brincando Ah, vou mandar agora Pra ver se é realmente Será que o Gabriel Tipo, fez de mal gosto Ou o João Não sei Não, mas vamos testar O que você vai mandar? Acho que eu vou mandar Desafio Tá É, eu tô um pouco preocupada De quem tá vindo Essas mensagens Te desafia Pular da piscina da varanda Quê? Como assim, mano? Eu vou acender a luz aqui, velho Peraí, na varanda aqui Na varanda aqui Gente, alguém daqui Tá fazendo isso? Fala a verdade Fala a verdade Pode até revistar Como assim, velho? Isso aqui tá maluco Vai levar aqui os caras Gente Olha a altura Não, mas nem que fosse Uma varanda de baixo A gente não dá isso Tá doido? Não, não dá nem pra ver nada É muito alto André Isso daí Não sei não Não, gente Não, é o seguinte Pode entrar todo mundo Me dá o celular aí Todo mundo Porque eu não quero saber Essa brincadeira não Se for alguém de vocês Eu vou ficar bolado Tô falando sério Deixa todo mundo Deixa o celular aqui Deixa o celular aqui Em cima da cama Brincadeira sem graça, mano Não é possível Eu não quero entregar O meu celular nem por nada Vamos tentar resolver isso E eu vou mandar pra ele aqui Que eu desafio E vamos ver Não, mano Não, mano Deixa esse fim Porque senão Meu, vai ficar nessa aí Tipo Não, mano Vamos deixar o celular aí O celular tá ali Ele vai tá mandando Se não for Tipo, ninguém daqui Vai dar pra saber Gente, tá Já mandei Desafio Mano, mas é muito doido Porque não é o João e o Gabriel É, o celular tá tudo em cima Tipo assim, se a menina pulasse daqui Imagina, é um desafio muito idiota Isso Desafio a me encontrar O quê? Como assim? Desafio a me encontrar Desafio a me encontrar Mentira Ele tá como assim? Tem alguém aqui em casa? Meu Deus Te desafio a me encontrar Gente, eu tô tremendo Gente, eu tô tremendo Não, mano Pois é, gente Chega dessa brincadeira Chega dessa brincadeira E não é ninguém daqui Olha o seu lar Gente, pelo amor de Deus Gente, eu vou lá Não, não Tá doido, menino Gente, pelo amor de Deus A gente tá tudo aqui junto Do nada Recebe uma mensagem Agora eu vou ficar Do mundo porra das calças Não, não, não Eu vou lá O que é isso, mano Não vai não, mano Não Só dá meu celular Só dá meu celular Pra quê? Eu vou levar Vai aqui, né Preciso da lanterna? Sei lá Olha aqui a lanterna É sim Eu vou colocar luz apagada Pra vocês, cara Isso é louco Como é que eu vou colocar Luz apagada? Essa é do final ali, né Mano, você é doido, velho Tá metendo o louco, velho Tá metendo o louco, velho Deixa aí, deixa aí Vamos entrar O cara debochado, mano Meteu o louco, velho Olha lá, tá apagando Só que impressionar as meninas Só que impressionar as meninas Mano Tem um Ele quer que espagadinho Do maior Ele tá apagando toda a luz Eu não vou lavar Eu também Olha isso aqui, mano O brilho que tá Credo, tio André, vamos continuar nós aqui Abreu, fecha a porta, né Vou até pegar o meu celular Oh, escuta aqui, André Quem será que tá fazendo essa brincadeira? Mano, eu não sei, velho Não faz sentido ser o João E nem o Gabriel Muito menos Gabriel Não é, não é Gente, vocês estão falando sério Vocês não sabem Não é, a gente tem um celular Não, não, não é, gente O celular tá velho na cama Gente, eu acho que ele tá demorando demais Eu também acho E tá muito quieto Tá dando pra escarrar Tá muito quieto Vinícius Ah, não é possível, mano Pelo amor de Deus Vamos lá embaixo Alguém comigo Não, mas se for lá embaixo Tem que ir todo mundo junto Tá, então vamos pro mundo Ai, gente, vocês vão vai Ai, eu vou ficar dozinha Sim, até mesmo Peraí, gente Vinícius Vinícius Para de brincar, velho Já deu o jogo Vinícius, para, mano Gente, veio do mundo, né Vinícius Vinícius Gente, eu tô falando de piada Nunca mais eu volto na casa da Patrícia Véi Nunca mais eu volto mais aqui Eu não volto mais Vini 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 Pera de brincadeira, tio Depois sempre eles são as meninas Com certeza Vinícius Coisa aqui, velho Eu não vou entrar Não vai pra aí Peraí Peraí A porta já tá fechada 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 Legenda Adriana Zanotto